O que é uma mentalidade de sucesso e como você pode ter uma? Se você está interessado em realizar mais com sua vida, então você deve ter lido alguns livros de autoajuda. E se você fez isso, então há uma boa chance de você ter se deparado com a frase mentalidade de sucesso. Mas o que exatamente isso significa? E é realmente possível começar a realizar mais em sua vida? Simplesmente mudando sua mentalidade? Vamos olhar mais de perto. O que uma mentalidade de sucesso envolve? A mentalidade de sucesso, como o nome sugere, é o tipo de mentalidade e conjunto de crenças que o colocarão no caminho para realizar mais. Este é o conjunto de crenças, a atitude e a convicção necessárias para realmente sair e conseguir o que deseja na vida. E sim, é realmente a mentalidade que é o fator mais importante aqui. Pense nas pessoas em sua vida e na mídia que são muito bem sucedidas e eficazes. O que é diferente neles em comparação com todos os outros? Existem possivelmente alguns fatores, mas os mais importantes são. A. Eles sabem exatamente o que querem da vida, exatamente onde estão suas paixões e exatamente quem são. B. Eles têm a energia imparável e determinação para ir lá e fazer acontecer. Vamos dar uma olhada em Vanity Rock Johnson. Por exemplo, esse é um cara que conquistou coisas incríveis em vários campos e o que o ajudou a chegar lá. O fato de que ele está disposto a colocar em uma quantidade absolutamente insana de trabalho. Se você o seguir no Instagram, será constantemente saudado por fotos dele treinando na academia às 4 horas. Antes de dias inteiros de filmagem. De onde ele tira essa energia? Ele tira isso de sua paixão. Você consegue imaginar uma rocha taciturna. E você pode imaginar que uma versão taciturna de sua persona teria chegado onde ele está hoje. Como chegar lá? Então é isso que significa ter uma mentalidade de sucesso e, felizmente, também lhe deu uma grande pista sobre o que você precisa fazer para chegar lá. Para ter uma mentalidade de sucesso, você precisa encontrar sua paixão e conhecer a si mesmo. Quando você puder fazer isso, de repente tudo vai se encaixar perfeitamente. Você descobrirá que tem muita energia quando realmente ama o que quer que faça.